Atenção Manejo depois da Munique, próxima bateria 13, Carmen Soares, Magali Pereira número 14, Maria Isadora número 15, esta é a próxima bateria. Líder 17,602, ela é Munique Rodrigues, Olo e Tupi, passarem da categoria Amador no principiante, está levando para onde é sair Diego Pereira. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Registra Beto Negrão, CTRCL, Rafael Leão, Celso Barreto, Lica Leão, Jaguariúra, Monique Rodrigues, 17, 602. Parabéns, ela agradece a Deus, todos do CTRCL, toda a equipe. Campeão da Amador Principiante, Copa Victor Fly 2014, do Carlopi da Vitória, Monique Rodrigues. Amém. Amém.